Olá, o assunto de hoje é gibis. Eu comecei a ler gibis muito tempo atrás, no final de 66, quando a minha mãe comprou um de chupatinhas. Tem algumas histórias que ficaram marcadas na minha cabeça, a história da capa, chupatinhas, uma pirâmide com dinheiro escondido, tinha o professor Pardal envolvido, e tinha também uma outra história do Donald e o Gastão na selva. E aí eu comecei a ler um gibis mais infantis durante algum tempo. Normalmente a minha patrocinadora era a minha avó, e quando chegou nos meados do ano seguinte, por agosto, setembro de 67, aconteceu que na banca não tinha um gibis que normalmente eu li, e aí eu resolvi arriscar um gibi diferente chamado Superboy. Foi aí que eu comecei a entrar no mundo das histórias de super-heróis. Esse volume ainda tinha, na segunda história, uma história da legião dos super-heróis, foi algo que acabou ficando também na minha cabeça. Eu acabei acompanhando a legião durante décadas e décadas. Então comecei a comprar avidamente os gibis da Ebal. Era uma coisa um pouco curiosa. Na época a gente não sabia disso, mas a Ebal tinha tanto títulos da DC como da Marvel. A gente não sabia a distinção bem disso, a gente só percebia que tinha histórias com estilos diferentes, mas não entendia bem as coisas. Eram também publicadas em branco e preto. Quando começaram a publicar em algumas histórias em cores, eram edições mais luxuosas, bem mais caras, e a seleção de histórias não era assim muito de acordo com o preço das revistas. Então não eram as minhas preferidas. Isso continuou aí por um bom tempo. Um tempo mais pra frente, quando eu fui entrando na adolescência, começou a cair um pouco o meu costume de comprar. Mas mais adiante, deve ter sido em, vamos ver aqui a data, isso aqui era janeiro de 76, foi quando eu comecei a comprar a gibi em inglês. As bancas e revistas tinham ocasião, ocasionalmente revistas americanas, não era uma coisa assim tão fácil de achar, era complicado, você nunca sabia bem quando ia sair, o preço também era um pouquinho mais alto, mas aí eu fui pegando aí o hábito. Isso aí foi comigo até, eu acho, o começo da faculdade, quando aí eu parei por algum tempo de ler gibi, principalmente de bi em inglês. Isso mudou, foi em 89, quando eu tinha uma livraria no shopping Eldorado, que um belo dia eu estava passando lá e estavam um monte de gibis americanos ali em exposição. Eles tinham feito um acordo com a Devir, então tinha lá, primeiro eu gostei dos gibis que estavam lá apresentados e além disso tinha um sistema de reserva. Então eu pude reservar alguma série de que eu gostei mais e aí a Devir entregava lá na livraria, a livraria me ligava avisando que tinha chegado e aí eu ia lá buscar. Tinha também, a Devir também oferecia números antigos, então teve uma série de coisas antigas aí que eu pude seguir, então teve vários, esse aqui era um dos que eu acompanhei, vou falar um pouco mais depois deles aí, o Legion 89. Isso aí também durou algum tempo até que fechou essa livraria lá no shopping Continental e aí ficou complicado de pegar e aí eu parei até mais lá pra frente quando começou a ter internet e começou a ter a Amazon. Então aí a Amazon era uma possibilidade de comprar, só que aí eram já coletâneas, né, nessa época começou a surgir essas coletâneas mais sofisticadas, então tem aí, gastei muito dinheiro nisso, tive que admitir, tinha um problema, por um lado eram pressões muitas vezes bem caprichadas, volumes assim, bem completos, mas eram caros, tinha todo o problema do frete também não ser barato e ser demorado, então era alguma coisa um pouco complicada, mas eu fui seguido com isso por muito tempo, mesmo depois que eu comecei a ler livros no Kindle, eu ainda continuei dando preferência para o gibis, no aspecto físico aí, né, eu fiz algumas experiências aí no Kindle mesmo de olhar o gibis, mas o resultado é ruim, a resolução é baixa, já trabalha com poucos tons de cinza, não fica uma coisa muito boa, eu tentei também um dos primeiros tablets aí Android e também o resultado também não era muito bom, eu só fui realmente começar a ver aí a gibis em formato eletrônico, quando eu tive acesso a um iPad, tá, isso é a pele velhinho, mas já com a tela retina, né, como eles dizem, então isso aí já possibilita ver um pouco mais aí. E aí, atualmente eu compro os gibis na Comic College, como acontece aí com os jogos, é uma situação onde você tem que ficar atento para as ofertas, toda semana tem algumas centenas de gibis aí em oferta e o preço realmente é bem menor, tá, normalmente uma oferta é de 50%, às vezes até 75%, então realmente não faz muito sentido a gente ficar comprando os gibis que não estejam em oferta. Então agora eu vou falar aí de alguns números aí, de alguns gibis que eu gostei, não tá assim em ordem, são talvez os melhores, mas são alguns que chamaram a minha atenção. O primeiro que eu vou falar é esse gibi aqui, que é o Superman Security Identity. Não é um gibi do super-homem, essa é a verdade, ele é um gibi do Clark Kent, mas nessa história aqui o Clark Kent, ele é uma pessoa normal, exceto pelo fato de que o pai dele tinha sob o nome Kent e achou que ia ser gozado dar para o filho o nome de Clark. Então ele teve um monte de gozações, porque nessa história ele é pessoa normal, existe os gibis do super-homem. E quando ele finalmente consegue se livrar um pouco, ou se acomodar, ou acostumar com todo o bullying que ele recebia pelo nome, o Abelant vai acampar sozinho e aí acorda no meio da noite flutuando um metro acima do solo. Ele de repente tem super-poderes e aí vem toda a história. É uma história um pouco diferente, porque não tem super-inimigos, não tem assim muita ação, mas é uma história que eu gostei, acho que tem um argumento legal, os desenhos são bons e é uma visão diferente com relação aos super-heróis. O próximo que eu vou falar é o Saga, que é uma série muito premiada. É um quadrinho bem adulto, quem aí for mais sensível, eu não recomendo, tem violência, tem sexo, tem drogas, tem um pouco de tudo. Apesar de, em parte, no começo eu diria que é uma história de amor. O Saga está disponível aí no formato de números avulsos, elas saiam mensalmente. Fora isso, o que eu compro mais são as coletâneas, elas que são coletâneas de seis meses ou coisa assim, o preço sai mais em conta. Acho que eles também fizeram algumas coletâneas maiores que isso. No momento, isso aqui está uma espécie de uma pausa, eles chegaram, o que eles consideram a metade da história. Então, eles pararam, resolveram dar um tempo, estou esperando ansiosamente retomar. Eu falo eles, porque são duas pessoas, tem um que escreve o texto e o outro que faz os desenhos. Os desenhos são bons. O roteiro é realmente incrível, bastante maluco. Tem personagens aí completamente estranhos, os robôs que têm uma cabeça de monitor. Não são robôs, são gente. É uma coisa assim que não faz muito sentido. Não é algo muito realista, não. Mas a história toda gira em torno de duas pessoas. Moram em... Um mora num planeta, o outro mora na lua do planeta. Existe uma rixa imensa, uma guerra eterna entre os dois. E, de repente, eles se encontram, se apaixonam e têm uma filha. E daí pra frente vai a história toda. Indo pra alguma coisa mais clássica, tá? Esse aqui é um dos vários coletâneas aí da Marvel. Tem essa série que chama Masterworks. Tem os principais heróis. que pega todas as histórias desde as primeiras. Normalmente, as primeiras histórias, o primeiro ano das histórias, não são histórias assim tão boas. Mas, depois, no segundo, terceiro volume, normalmente a coisa engrena. Então, por exemplo, no Quarteto Fantástico, esse aqui é o volume onde aparece o Galácticos. Então, tem aí a parte toda com o Jack Kirby cuidando do desenho e também de grande parte do roteiro. O quanto que ele fez, o quanto que o Stan Lee fez é objeto de amplas discussões. Mas, tem aí etapas clássicas, é uma chance de quem não conhece, conhecer aí como é que começaram esses heróis, como é que eles se destacaram realmente, tá? Então, tem, em particular, um que eu tô acompanhando é o Quarteto Fantástico. O Thor, as primeiras histórias são muito ruins, mas, de repente, o Jack Kirby leva as coisas pra Asgard e muda por completo. E ficam histórias realmente incríveis, tá? A arte do Jack Kirby tem momentos incríveis. Então, eu realmente sugiro aí pra vocês darem uma olhada nessas histórias, nessas coletâneas aí, né? No Masterworks, os principais heróis aí da Marvel, pra quem quiser conhecer aí o começo da história deles. Além de ter, que você viu ali, alguns histórias, coletâneas de histórias, né? Tem também aí, uns gráficos novos. Então, no caso da DC, aqui tem um que é o The New Frontier. Esse até se tem uma animação também, que algum dia eu com vontade de ver. Esse aqui foi um que me atraiu pela capa. A capa é realmente uma arte muito peculiar. É uma visão diferente aí dos super-heróis, da Liga da Justiça, digamos assim. Como as coisas acontecem. É também um quadrinho um pouco mais adulto, digamos assim. Mas é realmente uma história muito bacana. O antagonista é um pouco... não é assim, talvez, tão brilhante. Mas a arte, a história, o enredo, o que acontece aí no meio, realmente cativa bastante. Uma outra vantagem aí da Comicalet é você poder conhecer alguns quadrinhos diferentes, quadrinhos europeus. Em particular, tem esse aqui, o Sisko, que é um quadrinho francês. A arte dele é realmente muito boa. Dentro desse estilo, assim, que dá pra ver na capa, um estilo mais clássico, talvez, digamos. O roteiro é um roteiro, assim, meio de... difícil de explicar. É, vamos dizer... Vamos dizer... Uma vantagem da Comicalet é você poder ter acesso aí a gibis talvez um pouco mais diferentes. Em particular, tem alguns gibis europeus. Então, o Sisko é um exemplo desse. A arte é realmente excelente. Acho que dá pra ver aí por essa capa, né? Os traços, o interior da revista é com a mesma qualidade da capa. O Sisko, ele é uma espécie de um agente secreto francês. As histórias são... Tem um tanto de violência, muito pouco humor, bastante ação. Esse primeiro volume é um pouco esquisito porque o personagem principal, que é o Sisko, ele realmente não... É um cara que deixa você bravo. Ele realmente não é nem um pouco atraente, não é um tipo de pessoa que você gostaria de encontrar por aí. Mas, nos volumes, talvez a arte, a intensidade da coisa, ele me fez ler os próximos volumes e ele vai melhorando um pouco mais ou a gente vai acostumando com a personalidade dele. Então, é uma série bastante interessante. Também na linha de coisas aí menos conhecidas, esse eu diria que é para os... para os iovos do Tintin. Essa é uma série que foi criada originalmente pelo Edward P. Jacobs, que era um assistente, ou talvez podemos ir até um... quase que é o mesmo nível do Ergê, onde ele começou a trabalhar com o Ergê na hora que eu... Um outro exemplo de gibis, assim, não tão conhecidos, que a gente encontra lá, são uma parte aí da série do... que chama As Aventuras do Blake Mortner, que são desenhados e escritos originalmente pelo Edgar P. Jacobs, que são bastante interessantes para quem é para os iovos do Tintin, digamos assim. O Jacobs, ele trabalhou junto com o Ergê, no trabalho do Ergê de pegar os primeiros volumes do Tintin, que ele tinha publicado primeiro em branco e preto, os seriados, transformar isso nos álbuns que a gente conhece hoje em dia, coloridos e mais refinados, digamos assim. Então, a arte desses livros, ele segue bastante o padrão do Tintin. O roteiro tem os seus altos e baixos. Uma coisa que eu acho é que em muitos desses volumes, há um certo abuso do texto. Então, os quadrinhos, a arte fica um pouco escondida com excesso de texto. O Jacobs já morreu já faz muito tempo, ele escreveu alguns exemplares, e, ao contrário do Tintin, a série continuou sendo feita com outros roteiristas ou outros desenhos. Então, esse aqui, por exemplo, o Francis Blake Affair, já são outros desenhistas, outros roteiristas. Eles tentam seguir o estilo visual, tentam seguir mais ou menos o roteiro. Essa aqui, em particular, é uma história até bastante interessante, bem bacana. Para finalizar, uma coisa um pouco diferente, mas tem lá as coletâneas do Peanuts, o Charlie Brown e a sua turma. Eu achei muito interessante os primeiros volumes, ainda estou no começo, mas, realmente, o primeiro volume, os personagens são diferentes, não tem todos os personagens, tem alguns personagens que sumiram depois com o tempo. A qualidade, talvez, da arte não seja tão boa, mas é interessante você ver como a personalidade dos personagens foi se formando. Como último exemplo, a gente tem lá também a coletânea do Peanuts, The Complete Peanuts, que são as tiras e áreas do Charlie Brown e a sua turma, desde o começo. Eu achei muito interessante as primeiras, o começo da série. O Charlie Brown tem a oportunidade um pouco diferente, tem alguns personagens que ainda não tinham aparecido, teve outros que depois desapareceram das tirinhas. É muito bacana você vendo as personagens se formando, você vê a história evoluindo, você vê o próprio Schultz melhorando um pouco o seu estilo. A arte era boa já no começo, mas ele melhora ainda mais. Você vê, por exemplo, o Snoop evoluído, um cachorrinho que era coadjuvante, até ser aquele que a gente conhece hoje em dia. Então eu recomendo também esse cara. Então esses são alguns, eu tenho já acho que por viar uma centena de revistas compradas, além de ter coletâneas, também tem inúmeros avulsos. Então teve algumas coisas que eu comprei para completar minhas coleções lá de 89. Então, embora realmente aí saia meio caro, quer dizer, ainda mais hoje em dia, com o valor atual do dólar, você pagar aí talvez 2, 3 dólares em cada exemplar, começa a ficar um pouco pesado, se você quiser acompanhar por anos ou décadas os heróis pedilenos. Mas eu diria que é uma atrativa interessante para quem quer consumir a EGB sem gastar papel, sem ocupar espaço. Então eu recomendo que vocês darem uma olhada no site da Comic College. Se alimentar, tem alguns GBs inclusive gratuitos lá, vocês podem baixar, olhar e ver como é a experiência de ler. Você pode ler também no micro, embora eu não tenha gostado assim tanto. Ok? É isso. Tchau.